O projeto existe há 20 anos aqui no Sol Nascente. Para muitos, é a única oportunidade de ter uma alimentação reforçada. Eu estou desempregada e ajuda muito. Essas marmitas que eu pego aqui, que é o almoço na sexta-feira, aí eu venho com meus filhos. Para as mulheres que infelizmente estão em vulnerabilidade, às vezes não tem nem o que comer dentro de casa, nem ela, nem as crianças. E às vezes esse alimento é o único que elas têm durante o dia, então esse projeto é muito importante. A dona Fátima reúne o dom que tem com as panelas e a vontade de ajudar quem precisa. Foi assim que ela criou a Associação Mulheres Guerreiras em Ação. Comecei o projeto distribuindo sexta básica, porque não tinha asfalto, não tinha nada aqui, fazendo comida, almoço, fazendo ação social. Juntando criança, e estou até hoje. Aqui, toda sexta-feira, tem distribuição das marmitas. E não são poucas, em média, 200 por semana. Com a pandemia, as doações caíram. E o número de pessoas que precisam do alimento aumentou. Por isso que a dona Fátima faz um apelo. Quem puder estar nos ajudando, com sexta básica, alimento não perecível, leite, fralda para criança. Esse projeto significa que ajuda todas as pessoas que precisam, necessitadas, né? E agora, nessa pandemia, a gente está precisando muito mais. Aí, a gente ajuda ela, ela ajuda a gente, ela ajuda a comunidade, com tudo que ela ganha. É isso aí, um ajudando o outro. Você viu aí, né? Com a pandemia e o desemprego, cresceu o número de pessoas que batem aí no portão da dona Fátima, procurando auxílio, né? Precisando de tudo. Ela precisa de ajuda, gente, para continuar com esse projeto aí. Quem puder doar cesta básica, leite, fralda, né? Como ela disse ali, entre em contato com esse número aí, 993222214. Beijão para a senhora, viu, dona Fátima? Não desiste não, não desiste não.